Antigamente, era coito a morarinha Daquela gente, de nada a rebelia E o fado ameno, canção das mais portuguesas Moeram o veneno, para lhes matar as tristezas E a morarinha, mãe do fado de outras eras Que foi ninho de severas, que foi bairro turbulento Perdeu agora, todos perto de Galdaria Está mais limpa, está mais séria Mais padista sem porcento Adeus, tipóias, com filecas e guiseiras Adeus, ramboias e café de camareiras Nada mais resta, da poeirama que deu o brado Do que a funesta, lembrança do seu passado E a morarinha, que perdeu em tempos idos O arrebrensa dos sentidos E o poder de uma virtude Salva ainda toda a graça que ela tinha O arrebrensa dos sentidos O arrebrensa dos sentidos O arrebrensa dos sentidos Salva ainda toda a graça que ela tinha O arrebrensa dos sentidos O arrebrensa dos sentidos Amém.